E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Galera, a gente tem mais um Lorde pra fazer aqui da cepa. Esse é o Munificus, o Perpétuo. Acredito que esse seja aquele Lorde que fica se regenerando, né? Ele é praticamente imortal, mas eu acho que a gente consegue matar ele num turno só. Eu fiz uma missão de destruir o Morbus Gate recentemente, antes de começar o vídeo, e a Vakir ficou ferida. Então eu não sei se a Inquisidora... Eu acho que os... Prognosticar, não. Os Stratagemas vão estar desativados, infelizmente, nessa missão aqui. Mas acho que a gente dá conta, hein? Vamos lá. Blá, 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 blá. Diálogo merda que a gente já conhece, vambora. Subjugue Munificus. Galera, vamos lá. Dificuldade extrema. O expurgador... O Justicar nível 5 vaza. Vem o Justicar nível 9. É aquela estratégia de sempre, né? A gente vai botar os mais fortes. Apotecário vem aqui. O bibliotecário fica, Justicar. Cadê o expurgador? Puts, a gente tem que trazer o Interceptor, não é? Cadê o Interceptor? Agora eu tô pensando. Vamos lá. O Justicar vai bufar o Interceptor. O bibliotecário vai ter lá. O apotecário tem que vir pra bufar... Tá. Eu vou trazer um... Como é que é o nome? Eu não vou trazer o... O nosso personagem aqui, não. Eu vou trazer um expurgador. Esse aqui é o expurgador mais forte que a gente tem, galera. É esse aqui. Os Estratagemas estão desativados, infelizmente. Mas a gente consegue. Eu acredito que em um turno a gente consegue matar esse bicho. Eu me lembro dele. Ele fica pulando de plataforma em plataforma. Eu acho que se a gente desativar o pulo dele... Se a gente desativar a habilidade dele de saltar... A gente mata ele num turno só. Muito provavelmente. Aí, vamos lá. Comandante, pronta para os seus esforços. Nós devemos purgar esse bicho. Então, como eu tinha dito antes, galera... A Vakir, que é a nossa inquisitora... Ela não está disponível nessa missão. Ela não está disponível no jogo... Porque ela se feriu numa missão de Morpheus Gate. Não vai dar para fazer esse bicho... Do jeito que a gente queria, que era num turno só. Mas vamos tentar dar o máximo de dano nele... Que a gente conseguir. Vamos buffar esse cara aqui. Vamos dar carga da extorsão nele... Beleza. Esse cara está super buffado, mano. Esse cara aqui... Minha bleda é a sua. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu posso dar dois tapas aqui. Eu vou dar um normal. Ou é melhor eu atirar. Vamos atirar com esse personagem aqui. Que aí a gente já... Já dá um dano de atordoamento nele. Se eu der um dano de atordoamento nele. Se eu der um atordoamento nele, não vai rolar. Vou ter que dar mais um tiro. Deixa eu vim cá pra frente com o meu... Com o meu justicar. Essa luta provavelmente não vai dar pra fazer num turno só por causa da... Da droga da inquisidora que não tá no... Se não fosse isso, a gente matava ele num turno só. Que nem a gente mata sempre. Beleza. Vamos ver aqui. Não vai rolar. Eu acho que uma atordoada da espada rola. Beleza. Vamos cortar aqui um pedaço dele. É isso, irmãos. Ah, não. Filho da mãe pulou, galera. Aí é sacanagem, mano. Tá, eu posso continuar indo pra cima dele e bater, né? Ainda vou ter três pontinhos, né? Aí é sacanagem, né? Ah. Aí é trollada do jogo, né? Ah, vamos vim aqui. Será que eu consigo fazer ele pular pra cá? Fazer ele pular pra essa direção aqui? Será? Será, galera? Será? Jato de bíblia. Pula, muníficos. Pula pro meio, muníficos. Pulou pra cá. Ah, pulou no mesmo lugar. O que que é isso? Nossa. Ele pulou no mesmo lugar, cara. Urrão. Por que que você não pulou pra longe? Vamos lá bater nele. Não tem porquê. Atordoamos ele. Tem como desativar mais coisa dele. Desativar agulhão. Impacto. Caramba, mano. Vamos tirar impacto. Ele não pode mais dar mãozada na gente. A gente vai apanhar, hein, galera. Ah lá. Pulou pra longe. Safado. É, a gente não tem mais os estratagemas pra poder bater nele, né? Estamos meio ferrados aqui, galera. No próximo turno, a gente consegue causar mais estrago nele. Infelizmente, esse turno foi dele, galera. Se tivéssemos os estratagemas, talvez desse pra acabar com ele. Eu acho que não dá pra acabar com muníficos em um turno só, sendo muito sincero. Talvez dê, né? Eu nunca procurei na net. Mas quando lançou, pelo menos, o boss, ele... Eu acho que ele era muito mais fácil de matar. Eles devem ter buffado ele. Devem ter nerfado as classes e buffado os chefões pra eles não tomarem hit kill num turno só. As plantas acertaram... Nossa, me acertaram. Não tem problema, não. Eu vou usar o crânio do apotecário e vou curar o personagem. Caramba, é uma planta atrás da outra, cara. Por causa do chefão. Nossa. Ah, ele não ganhou armadura, né? Ele ganhou armadura. Droga. Aí é sacanagem. Tá tudo bem. Vamos vir pra cá. Cadê o nosso médico? No seu serviço. Cura ele, purifica do negócio. Gratitude. Não sei se a gente buffa ele aqui. Vamos buffar, vai. Crute-os com poder além de razão. Talvez a gente consiga atordoar o bicho de novo. Minha vontade está gastada. Advanta-se. Sim, comandante. Beleza. Arrancamos a armadura dele. Doas porradas do personagem e a gente atordoa ele. Mas eu vou preferir atordoar com os aliados. Cara, será que ele pula? Eu estou com medo tremendo dele pular. Vou dar um critão. A tordoa. A tordoa. Atordoa. Vengeance. Quem eu posso usar aqui? Eu vou bater com ele mesmo, vai. Projétil de pus. Lançador de muco. Menos vida. Desativa agulhão. Desativa lançador de muco. Ah. Está morrendo. Está morrendo. Ele está morrendo. Aparentemente. Eu estou aqui para procurar. Vamos vir bem aqui. Esses inimigos aqui, eles aparentemente não vão morrer. A gente não vai conseguir matar esses inimigos aqui. Vamos buffar o Interceptor mais um pouquinho. Eu tenho que se concentrar, comandante. Atira ali. Nossa, o dano não vai ser suficiente, cara. Que droga. Será que eu acerto ele? Ele está no fim da vida já, o boss. Será? Será, 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 será? Não. Ele ainda se regenera, mano. O jogo trollou a gente, galera. Tá, vamos ver aqui. Vamos usar o Teleportation aqui. Pronto. A gente precisa gritar agora, né? Atordoar ele. Vamos lá. Garra enferma. Pronto. Pronto. Tá mais fraco ainda agora. Eita, pô. Eu tinha me esquecido disso. É, mano, eu tinha me esquecido dessa habilidade dele de pular. Eu não acho que eu consiga matar ele, não, cara. Tem um turno, não. Vou matar aqui. Mata aqui. Eu acho que matar ele não vai rolar, não. Esse, esse boss, ele... Ele vai ter que voltar pra cá, pra baixo, pra gente matar ele. Ah! 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 Vamos teleportar para cima dele, beleza pede isso aqui, seu comandante? Droga, não tem como usar, não tem como fazer o que eu queria, bufar mais braço de ferro no interceptor, não vai ser possível. Eu vou só bater mesmo aqui, não dá nem para atirar nele ali. Eu tenho medo de quebrar um pedaço dele e ele pular para mais longe galera, isso me deixa com muito medo. E eu também não posso sair por aqui atacando com esses personagens aqui, ele simplesmente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vamos teleportar, dá uma porrada, com sorte a gente triga ponto aqui de... Não, não triga um ponto nenhum, braço de ferro ainda tá up aqui no personagem. Estão preparados? Não dá para atirar nele, vamos vir aqui. Sim, senhor. Eu sou sua vontade. Estou preparado. Caramba mano. Aqui. Esse vai terá! Nele. Droga, não recuperei munição. Eu tenho sanctificado minha roupa! Ah, e se eu desce? E se eu arrancasse um pedaço dele? Atordoamento, não Aquilhão Vou arrancar um pedaço dele Se ele pular pra mais longe Eu não tenho o que Eu não tenho o que fazer Ah, não, cara Oh, desgraçado O negócio é ficar longe das plantas Com chicote na boca ali Eu não vou conseguir atacar O interceptor não conseguiu O interceptor, tadinho Ah, ele consegue bater ainda, galera Estou preparado O foda Sabe o que que é o foda? Eu não vou nem bater nele Porque o que que acontece? Se eu atordoar ele agora, ele pula É melhor eu atordoar ele nesse turno agora Pra ele não pular Caramba, mano Caramba, mano Para de cuspir em mim Para de cuspir em mim Natureza Natureza selvagem Mais uma cuspida Chega Tomei chicotada da planta Vou tomar mais uma Nossa senhora Tem muita planta, cara Menina Mais uma cuspida Muita coisa Ah Ah Não sei quem eu curo Jealous que tá todo mundo bem aqui. Vou curar o Jushikar. Eu acho que ainda tem mais algumas cargas do crânio. Tem mais uma. Vou usar pra curar o espurgador. E é aquela parada. Sobrou dois de atordoamento. Vamos ver aqui. Vamos atordoar ele. Não, jogo! Eu não pude escolher a parte do corpo dele. Que estranho. Não pude escolher a parte do corpo dele que eu quero destruir. O jogo não me deixou escolher. Jogo Troll. Eu estou aqui para servir. Fire agora! e ele vai pular filho da mãe cara Opa! Ah não, ele pulou pra cima. Eu sei que ele fosse pular pro meio, cara. Eu acho que acaba, né? Eu finalizo ele com uma porrada só, eu não consigo? Eu tenho mais dano do que ele tem de vida. Aê! O Undying foi um epíteto imposto. Bem feito, comandante. A celebração pode vir mais tarde, Purifier. Devemos recuperar essa árvore prime. Concordância. Processo de extracção iniciado. Munificos, o perpétuo não é tão perpétuo assim. Munificos, o perpétuo não é tão perpétuo. Munificos, o perpétuo não é tão perpétuo. Ok, chegamos. Hum, ferocidade. Hum... Olha, são alfanges muito boas, mas eu não sei se eu quero não. Carapassa de ouro. Crânio de cura nível 2, isso eu quero. Vou pegar essas alfanges e... Vamos pegar essa armadura, caso a gente consiga um outro personagem pesadão. Beleza, ferimentos fracos e leves. Munificos, dead. Cinemática. Descassar. Descassar. Uma outra strain é demói, e agora possamos um outro Prime-seed. Um jeito de passarmos agora. Eu admito, esse caminho chegou-lhe, mas esses rituais claramente apesar de vocêsроem. Obrigado. Eu estou pronta. Talvez... Esse daqui, da amarelinha, eu vou farmar necrosos. Fora isso, fiquem ligados aí, galera, para mais Warhammer 40k. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.